DJ Marcelo Serba Aqui toca só sucesso Criança que tem varulho na lista Faça te fazer esquecer Tô nesse assaltado que fica no seu pé Sabe por quê? Ela mexe comigo e não sabe Eu tenho vontade de ficar com ela na minha base Continuar por a onda A pura onda da planta Vou fazer tua rapida de parque Ela mexe comigo e não sabe Eu tenho vontade de ficar com ela na minha base Continuar por a onda A pura onda da planta Vou fazer tua rapida de parque Quero ver o que me dá pra ela Se ama a mina quer ir da barra Cancionela no lista O mano de São Paulo que me apresenta Ela gosta do crema envolvido Ela gosta de glock e de rajada Ela gosta que bota divertido Ela gosta do bonde que toca e que raça Ela gosta do clima envolvido Ela gosta de glock e de rajada Ela gosta que bota divertido É o bandido da favela, é a mena de raça Então toca, então toca Então toca Então toca Então toca Então joga, vem pra mim, tá chatoado Então joga, tá molhado, senta aqui, vai dar nada Então toca Então toca Então toca Então toca Então toca Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a bota debuta Na soca de igual não tem Prendido Talvez com carinho é de mim Que depois que sentou Puto não quer ser da pai ninguém Prendido Talvez com carinho é de mim Dois dois um 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 E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Atenção, atenção, vai começar Posição de ataque Bundo pra cá, bundo pra lá Bundo pra cá, bundo pra lá Bota a bunda com a balança Faragós, faragós, tô azando a posição Se for envolvida ela quer jogar Calma bebê que tá muito mal Jogando na rabeta não pode parar Bundo pra cá, bundo pra lá Bundo pra cá, bundo pra lá Bundo pra cá, bundo pra lá Feta a bunda com a balança Não bota minha bunda pra balançar Pode que pode, vem me empurrar No beat eu entro pra esculachar Então fica tranquilo, toma meu chão Gosto dos que maceta Mamacita esperta Ficão de boca aberta Olhando minha bunda pra lá e pra cá Bumbum pra cá, bumbum pra lá 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 Bota a bunda com a balança Atenção, atenção, vai começar Posição de ator Pariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta Na sua cadeia não tem Dito não mais com carinha de mim Que depois que sentou por puto Não quer sentar pra ninguém Dito não mais com carinha de mim Você foi Ó, 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 ó Ó, ó, ó Dito não mais com carinha de mim Ó, ó, ó Ó, ó, ó Vem, 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 vem Ó, ó, ó Marcelo Serna Aumenta o sonho Vai começar Oriana, pode ir Com várias bebezinhas Fazendo ser Em louva Perdido na cachorrada Só cerveja gelada Não tô valendo nada Então joga Vou balançando Balançar Balança esse foco Então já tem seu foco, bebê Já tem seu foco, neném Já tem seu foco Ai, 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 ai Já tem seu foco, bebê Já tem seu foco, neném Já tem seu foco Ai, 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 ai O bolozinho do Rogerinho Que vai fazer balançar O bolozinho do Rogerinho Que vai fazer balançar E ela pode, pode, pode sentar E ela pode, pode, pode sentar O DJ, o DJ Quando eu contar de um até três Elas vão jogar Um, dois, três Gostar só Palançando Só Mal poczando O pai tá bonitão, o pai tá cheirosão O pai tá bonitão, o pai tá cheirosão Hoje é o sucho P.J. Marcelo Selva Hoje é o sucho P.J. Marcelo Selva Hoje é o sucho P.J. Marcelo Selva Tchau, tchau. 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 Uma califâniana só pra ficar leve Já separei uma grama que deu pra bag Tu me pega com foco Eu peço na minha boca Gosto de leite moço Toda vontade é foco Eu faço com jiquinho Com amor e carinho Os dois tão escurinho Meu corpo suado E você por cima de mim Pintol dedo, pintol dedo, pintol dedo Quando eu te encontrar É sequência de lovezim Pintol dedo, pintol dedo, pintol dedo Faz a colisão Seu corpo suado E você por cima de mim Pintol dedo, pintol dedo, pintol dedo Quando eu te encontrar É sequência de lovezim Pintol dedo, pintol dedo, pintol dedo Faz a colisão Pintol dedo, pintol dedo, pintol dedo DJ Marcelo Serpa Pintol dedo, pintol dedo 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 Bota da tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena No Piqui BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência No Piqui BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência No Piqui BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência Vai, faz a fila, vem a arte cada vez Vai, faz a fila e vem a uma de cada vez Faz a beleza lindo por causa do 006 Vai, faz a fila e vem a uma de cada vez Vai, faz a filha e velho, mais o cara veio Vai, faz a filha e velho 1, 3, 1, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8 Tá suave, meu novinha, perder tua vingidade Safadeza, sacanagem, quanta sucessagem Fé novinha, safadinha, perder sua vingidade Safadeza, sacanagem, quanta sucessagem Tu só para, tu só para, sai parar E se você pedir pra me parar, não vou parar Porque você que resolveu vir pra base entrar lá Então vem cá, se você quer, você vai aguentar Porque o lendão tá lá, o dele tá lá Quem foi que mandou você procurar? O lendão tá lá, o dele tá lá Quem mandou você? É a barriga I used to be a hoe, but now I ain't no more Been swimming through the water, now I'm back to shore I look at who I did and I'm like, oh, my lord I used to be a hoe, o, 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 oh, 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 oh Now I ain't no more DJ Marcelo Serra I used to be a hoe, oh, oh, o, oh, oh, oh Now I ain't no more Oh, 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 oh Mas eu não quero, não estou tranquila e já Antes por todo mundo buscou um aplauso Mas eu não quero, não, não, não Não discriminava, nem rico, nem pobre todinho que estava Tanto aqui, cause I don't hear what you say I used to be a hoe, but now I ain't no more Been swimming through the water, now I'm back to shore I looked at who I did, and I'm like, oh, my lord I used to be a hoe Oh, 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 oh E aí Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar a curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai prestar com o moço Peguei a animação, nem me gostou Vou voltar a curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai prestar com o moço Peguei a animação, nem me gostou Vou voltar a curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai prestar com o moço Peguei a animação, nem me gostou Vou voltar a curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Quando vai prestar com o moço Pra Ela é no Bany Funk, quando o DJ me olhou Dá cheio de maldade, patriota, ele me arrastou Meio me excitando que ele tinha Aí eu gemi pra ele assim, bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Você é o DJ do Bany, famoso, machuca Você é o DJ do bem, ele foi morto, manchuca Manchuca, oh, tá, ó, tá Foi morto, manchuca Bota, bota, bota Ela quer jogar pra quem tá de pequeno, quer sentar pra quem tá de palalá Ela quer jogar pra quem tá de pequeno, quer sentar pra quem tá de palalá Atenção, atenção, vai começar Posição de ataque Música Para gostosa na posição Se for envolvida ela quer jogar Calma bebê que tá muito bom Jocando na rabeta não pode parar Bumbum caga, bumbum pala, bumbum caga, 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 bumbum cala, bumbum caga, bumbum cala, bumbum cala, bumbum cala, bumbum cala Então bota minha bunda pra balançar Pode que pode, vem me empurrar O bingião é que vai esgola já Então fica tranquilo, toma meu Eu gosto tudo que mostra certo Uma maciga esperta Fica onde eu vou aqui aberto Olhando minha bunda pra lá e pra cá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bum bum pra cá, bum bum pra lá Boto minha bunda pra bala Bum bum pra cá, bum bum pra lá Bum bum pra cá, bum bum pra lá Bota a bum bum pra bala DJ Marcelo Serra Ela quer chocar pra quem tá de pedido Ela quer chocar pra quem tá de pedido Ela quer chocar pra quem tá de pedido Atenção, atenção, vai começar Posição de ataque Bora meu bebê, vem Bum bum pra cá, bum bum pra lá Bum bum pra cá, bum bum pra lá Bum bum pra cá, bum bum pra lá Bota a bum bum pra bala Bota a bum bum pra bala Bota a bum bum pra bala Pode que pode, vem me empurrar No beat eu entro pra esculachar Então fica tranquilo, toma meu chão Gosto dos que maceta, mamacita de meta Ficão de boca aberta Olhando minha bunda pra lá Bum bum pra cá, bum bum pra lá Bum bum pra cá, bum bum pra lá Bota a bum bum pra bala 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 Sago no medó que tá dignas Vou aproveitar, ele também tá louco Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo DJ Marcelo Serba Música 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 toma 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 Se quiser voltar, tu pode voltar à vida Tanto rodar, silicone na raba No clima do México, México linda Grita a alfa do Madrela Com o nome do homem que te patrocina Ele que banca, sua brisa, menina E tu desce, tu desce na ponta da peste DJ Marcelo Cepa Ele que banca, sua brisa, menina E tu desce, tu desce na ponta da peste Ele que banca, sua brisa, menina E tu desce, tu desce na ponta da peste No beco da caixa, a cala monta Por cima, senta, por cima, solta Se quiser me dar mais uma dose Porque hoje eu só saio daqui quando esquecer Das acusações, dos arranhões, daquele tapa que eu levei na cara Mas eu confesso, é que eu nunca prestei Mas lá no fundo, bem no fundo, eu tentei Nunca neguei e acho que eu nunca me amei Pro meu coração, eu nunca te virei Eu não nasci pra namorar, ai que saudade Deste bar que eu tava Saí sem hora pra voltar Beijar na boca da pessoa errada Eu não nasci pra namorar, ai que saudade Deste bar que eu tava Saí sem hora pra voltar Seu Zé, eu bebo a treita, ai que papai Falou, seu Zé Na casa do seu Zé, todo dia me desceria Hoje na casa do seu Zé, vai rolar um hoje a dia Mas eu confesso, é que eu nunca prestei Mas lá no fundo, bem no fundo, eu tentei Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pras suas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Fotos de bebida, frase de mentira Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Cê me amassa Fala, fala mal, mas não me larga Quem me atinge não vem sentada A mesma coisa que me xinga e me odeia Quando apaga a luz, me labre e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz, me pede toda A mesma boca que me xinga e me odeia Quando apaga a luz, me labre e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Apaga a luz e palma Apaga a luz e palma Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pras suas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Fotos de bebida, frase de mentira Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Cê me amassa Fala, fala mal, mas não me larga Quem me atinge não vem sentada A mesma coisa Seu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o bloco perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o bloco perfeito pra iludir Se prepara As voiladeiras não dá pra encarar As voiladeiras não dá pra encarar Se eu não vou continuar As voiladeiras não dá pra encarar As voiladeiras não dá pra encarar Bota a figala que seu caro não dá Bota a família e seus liga e seus liga e seus liga DJ Marcelo Cepa É que eu te dava moça e me dava trabalho Eu queria no monstro só vapor, vapor O jogo virilha, eu tô diferente As voiladeiras não dá pra encarar Agora é bola também Agora é tão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não esperei Quase que eu me lasei Quase que eu sinto sua falta Mas hoje eu não tenho mais chance de refletir É que eu não lavo, lavo, lavo Tu não quis, quis, quis Agora tu só tem, meu pelo esquio de ti É que eu não lavo, lavo, lavo Tu não quis, quis, quis Agora tu só tem, meu pelo esquio de ti Não, não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Se vem, lavo, lavo, lavo Tu não quis, quis, quis Agora tu só tem, meu pelo esquio de ti É que eu te dava moça e me dava trabalho Eu queria romance, tu só vá pro rapo O jogo vira agora, eu tô diferente Eu sei que te dá bola agora Você não vai lá pra frente Pare tão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não esperei Quase que eu me lasei Quase que eu sinto sua falta Mas hoje eu não tenho mais chance de refletir É que eu te lavo, lavo, lavo Tu não quis, quis, quis Agora tu só tem, meu pelo esquio de ti É que eu te lavo, lavo, lavo Tu não quis, quis, quis Agora tu só tem, meu pelo esquio de ti Não adianta me mandar foguinho em coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Se vem, lavo, lavo, lavo DJ Marcelo Serpa Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não me cobra, eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim, só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade e sai de fim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time, como eu quero Vou te confessar, mas deixa baixo O jeito que a gente saiu no meu coração, você carrou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me pende Que tira minha vontade e te pega outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me pende Que tira minha vontade e te pega outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre DJ Marcelo Serpa Você é do sigilo, eu sou do time, como eu quero Vou te confessar, mas deixa baixo O jeito que a gente saiu no meu coração, você carrou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me pende Que tira minha vontade e te pega outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me pende Que tira minha vontade e te pega outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre DJ Marcelo Serpa Aqui toca só sucesso